Um dia o panda sonhava com um amigo ideal E de tal forma acreditava que o sonho se tornou real Quem tem um amigo como tu? Sou eu, sou eu Quem tem um amigo como eu? És tu, és tu Quem tem um amigo sempre pronto e divertido? És tu, sou eu Primeiro chegou o Matias, um rapaz inteligente Sabichão e curioso e amigo de toda a gente Depois foi a vez da pipa bem disposta e divertida E se as grandes gargalhadas quando entrega uma partida Quem tem um amigo como tu? Sou eu, sou eu Quem tem um amigo como eu? És tu, és tu Quem tem um amigo sempre pronto e divertido? És tu, sou eu Chegou também o Pedro, um desportista campeão Tem tanta energia como tem bom coração E finalmente a clarinha sempre pronta para brincar Gosta de contos, de fadas e de histórias te encantar Quem tem um amigo como tu? Sou eu, sou eu Quem tem um amigo como eu? És tu, és tu Quem tem um amigo sempre pronto e divertido? És tu, sou eu Quem tem um amigo como eu? És tu, és tu, sou eu Quem tem um amigo como tu? Sou eu, sou eu Quem tem um amigo como eu? És tu, és tu, és tu Quem tem um amigo como eu? És tu, sou eu Quem tem um amigo como tu? Sou eu, sou eu Quem tem um amigo como eu? És tu, és tu Quem tem um amigo sempre pronto e divertido? És tu, sou eu Quem tem um amigo como tu? És tu, sou eu Quem tem um amigo como tu? És tu, sou eu